E... Quem deseja um pouco mais além, você ainda pode conquistar. Sem futuro é alto e certo. Hoje pensa, eu pensa, foi a bestia funciona. Eu quero pedir ajuda, poder conquistar o futuro brilhante pra poder realizar. O dia tá marcado, a hora tá chegando, pegue a caneta, e vamo que vamo. Corra, se não puder correr, longe se não puder andar fluendo. Tudo é o pensamento Respe, primeiro passo, tira o medo dos teus olhos Não se dê por vencido, isso é o que eu te digo Quem, você ainda pode ser alguém Por isso tudo abre portas Para me digitar em Desejo mundo mais além Você ainda pode conquistar Se o futuro é algo certo Você vem e o seu pensa Não é o mesmo funciona Não é o mesmo funciona Não é o mesmo funciona Não é o mesmo funciona